Vambora, vambora Sai daí, Gustavo, sai daí Foi o Gustavo que falou, né, certeza Ah, eu não tenho, né, Deca Exorcista Mas tá bom, você fica glorando aí que eu não tenho Exorcista Ah, você tá falando do meu talento, né, mano Do meu talento, não O meu talento foi troll mesmo, tá, rapaziada Ah, meu caçador ali Era pra mim ter usado o roubo de vida Mas ok, mas dava pra trocar Roubo de vida é bem melhor no dragão, tá Nossa, muito melhor O dragão é um bom boneco de early game Se você for brigar early game, aproveite Que você ganha, normalmente você ganha todos os early game, tá Bem difícil aí Bem difícil aí você perder de dragão no comecinho Aí eu falo isso e vou e morro Mas é bem raro, bem raro Vambora, vambora, let's go Let's go, vou pegar o nível 2 rápido Sempre jogando aqui na da 1, tá Nunca joga a 1 no meio ali Sempre joga a quininha Ah, bateu passiva já Já causei um daninho maroto Vambora, hein Será que ele vai vir aqui? Vai nada, né Ó, sempre baixa a quininha, tá vendo Baixa a quininha e causa mais dano Então praticamente é isso Não sei se ele vai querer comprar briga aqui Tá, que nem eu falei pra você O dragão de early game ele é bizarro, velho É tipo, muito forte Não sei conseguir aproveitar essa vantagem que você vai abrir no começo do jogo Já era Só que assim, o dragão é realmente forte Não tô zoando Tipo assim, brigou É GG, é isso Aproveite o early game do dragão Aproveite muito esse early game aqui Vou só limpar aqui Ok, ok Tô nível 4 ainda Será que dá pra roubar Django aqui? Ó, o Sun tá aqui O Sun tá nível 4 Não vou brigar ali não Nível 4 é muito perigoso pra mim Tá, ok Tá, tá, o gancho foi curto Mas ele pulou certo Tá Tá, ok O que achei vai de base, né Vai de base O dragão ele consegue responder a briga muito facilmente Muito facilmente Como ele consegue ultar, cara Ele vai, consegue gancar rápido E aí já era pros caras Não tem que fazer não Os caras vão tomar ali o contra-gancho facilmente Os caras virou no gulson Aí a gente vai e toma Contra-gancho Entendeu? Tá muito bom Tá, temos a passiva no alfa Cara, se eu tivesse de petrificar Eu acho que eu matava esse alfa aí, hein O alfa tá nível 3 ainda Eu tô nível 6 Aqui a gente já tem muita vantagem Vambora Falar do meu gulson aí Cara, deixa eu ver qual skin ele tá O gulson vendo tá Tem um bom gosto de skin, pelo menos Vamos ver de gameplay, né Calma Calma O early game é muito bom pra gente Vamos ver se vai permanecer isso até o late game Não Eu acho que, é Eu já, acho que eu já testei Cara, mas eu prefiro de Até de flash, talvez Sei lá Não, apesar que de vingança Dá pra fazer assim, rapaziada Ele quer ultar em mim, né Tá, é aqui, cara Dragão eu já falei É um absurdo Dragão é um absurdo, cara Aqui vai de base Aqui já era A gente viu o sum chegando ali E aí eu pensei que o sum ia virar no No franco Ele realmente virou Aí já sabe, né Não vou brigar ali Porque eu posso tomar ult embaixo da torre E morrer à toa Let's go, let's go A questão de farm, cara Se a gente for comparar a farm com o Aldous ali Nossa, tem snowball total Snowball total Aqui Cara, se eu tivesse Tá, se ele segurar mais um pouquinho ali Ele vai de base Tá, só vou sair Só Cara, ult o 8 segundos Será que ele vai ficar lá? Não vai Tá, acho que ele não vai, não Vamos só esperar ele passar agora Se ele passar, né Na verdade ele não vai passar, não Ele deu B e tchau E foi pra base Tá muito snowball o jogo pra gente Essa daqui Tá, errado não tá, né Aí, errado não tá Vambora Vambora, rapaziada Pega esse Nathan aqui, hein Tá A gente mata ele também Ok, é o Robas, é o Robas Fechou, fechou O Carlson tá ali Nossa, ela não morreu Ó, aí eu vim, hein Gus, eu vim Vazou, vazou Tá, salve, salve o friend Tá salvado, irmão O Pluto Salve o Pluto Olha aí, o Plutão aí, ó Tamo junto Não teste, divina paciência O Poeuzinho, cara Pior que tá mesmo, ó A gente jogou bastante com ele Esses dias Fazer uma parada, né É uma paradinha Mas ele tá bem legal mesmo 10 segundos Snowball, snowball Só a gente aproveitar e Não entregar Esse dragão aqui, rapaziada Me dá uma opinião sobre campeonato Não joga de gusse, mano Campeonato, você jogar de gusse Tem que ser, mano Seu time tem que ser maquinado, velho Jogar de gusse, campeonato Vai tomar uma surra Isso, essa é a dica que eu dou Ok, ok Peter Ficar foi pra China? Foi, mas tá bom Ok, ok Let's go A gente tá forte aqui, hein Foi? Tá, pode pegar Vambora Nossa, vai ser solado Coitado É Vai circular o ar Tá o dragão ali já Será que ele vai vir? Cara, o pior é que Dependendo de como brigar Esse suma e mata Não Tá, ok É o Tancas? Sim, sim, Mika Pode sim É você Não sabia Pode se divulgar Vambora Fechou, fechou Vortei, vortei Opa Cadê meu HP? A gente pegou Pegou o Red Pegou o Blue dos caras E tá amassante A gente tá muito forte, né E essa build é full regeneração Literalmente, tá Mano, muito roubo de vida Muito vampirismo nessa build Só o emblema aqui não tá correto, tá? O segundo talento só Tá, mas deixa eu matar aquele cara lá Tá ligado, tá ligado Lendário Cadê que tem o dragão aqui? Dragão não é, né Ah, tá bom Queria pegar o Bax ali Ele foi embora Mas sempre que sai atrás de dragão Sempre focando na tiradora Ou mago, tá? Tipo assim Toda vez que você vê um mago Um atirador Você vai nele Você voa nele Você voa nele Que Não, no early game Você pode fazer um corta cura Mas Você não pode morrer pra ele, cara Não morre pro dragão Pelo amor de Deus Não vai pagar de corajoso Contra o dragão nível 1 Faz uma couraça Faz o inicial do corta cura Então tenha cuidado Enquanto é isso Será que ele tá aqui? Já passou já Olha aí É isso aí, rapaziada Se você esqueceu De dar um presente pro seu pai Ou você quer acrescentar Um desenho do seu pai Só chamar a Mika Vou mostrar o Instagram da Mika aqui E você pode comprar Promoção 20 reais Ela te entrega em uma semana Mentira Ela te entrega 2 de 2 dias, Mika? E você simplesmente Consegue aí um desenho Por isso o seu pai Precisa dar de lembrança aí Junto com aquele Aquele kit de De vinho Da Itália Caríssimo Com abridor Que custa 350 reais Entendeu? Aí você dá um presente Da Mika também Pra ficar um presente Completinho Beleza? Vambora Cara, eu acho que pode Cara, será que a gente chega? Tá ok Bom Deu bom Deu bom aqui Nossa Minha regeneração Tá Tá absurda Pega aqui Pega aqui Esse boi feio Precisa ser meu Vambora Vambora, rapaziada O próximo Lord A gente tem que fazer GG Tá ok Aí 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 Essa é uma gameplay boa Franco Aí você tentou Viu? Você tentou Você tentou Mas essa é uma gameplay Excelente Tá Matou ela Que deu até um pouco De lag Mas ok Ah é Vamos esperar os caras Limpar a torre Salve Talvez sim Nascici também é legal Talvez sim Fazer o Lord Ó Meu time Cara Na partida passada Era só fazer isso aqui Tipo assim A gente tava na side Aí beleza A gente tava Eu tava na side No caso Eu tava na side Eu Mano Eu mostrei Eu Irei side De Aldous Eu entro Na TF Fica ult Aí foi A Lucard Morreu ali Aí My bad Aí pronto Aí eu morri Porque eu tava na side Aí já era Ah vi 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 sim Mica Vi sim Parabéns Viu? Era só fazer aquilo ali Que a gente ganhava Essa torre aqui Vai de base Né? Tá Tem um Tem um Tem um Pessoal Muito Forte Aqui Vou regenerar Toda Minha Vida Tá Ok A gente não Quebrou O mid Ainda Né? Já era Muita regeneração Aqui Ok Ok Passiva Baixa Um dragão Baixa WP WP Olha aí Olha o Dragonoide Aí Rapazada Um dragãozinho Até aqui Deu pra me jogar Razoável Nessa Né? Até que deu pra gente Jogar razoável Nessa É O dragão Muito forte Por isso que Quando o pessoal Sempre fala Pô Ziki Qual XP Você recomenda Cara Eu sempre recomendo Dragão Faz tempo Que eu estou Recomendo Dragão Faz uns Quatro Meses Cinco Meses Que eu estou Recomendo Só dragão GG Cara Tem um Wargame Muito Forte Mano Recomendo Demais 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 Viu? To be Satisfied My weakness Comes and Goes My weakness Comes and Goes Tchau 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 Tchau